Música Gente, bom dia! Tudo bom com vocês? Vamos sair agora de manhã, resolvi dar uma passeada aqui em Viseu mesmo e vim até a Cava de Viriato, que todas as vezes que eu quero vir aqui fazer um vlog pra vocês acaba não dando certo por um motivo ou por outro e agora de manhã tava bem fresquinho, falei, bom, vou sair agora de manhã e vou até a Cava de Viriato e deu certo porque hoje ela está bem liberada, não tem nada proibindo que chegue próximo dela aqui pra fazer imagens então eu vim aqui hoje fazer o vlog na Cava de Viriato Viriato é praticamente o patrono da cidade de Viseu ele viveu no século II a.C. e foi um militar de grandes honras as quais foram atribuídas a ele, fazendo então também esse memorial pra ele aqui em Viseu Música 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 E também, gente, a cava de viriato mesmo, propriamente dito, que é onde nós estamos agora Ela tem, então, tem um formato octagonal e só se consegue ver do alto, porque ela é muito grande, a extensão dela é grande e ela contorna aqui uma região da cidade que a história conta e que ela era tida como uma base militar ali para estratégias de guerra e também para a proteção ali da cidade. Música 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 Bom, gente, como vocês podem ver a paz, né, que transmite esse local aqui, fantástico. Eu, sem palavras aí, eu, sem palavras aí, quando eu estou em contato com a natureza, para mim é uma coisa assim, muito rica mesmo, que faz com que eu tenha um contato aí bem grande comigo mesma e também me sinto parte de um todo. Bom, com essa natureza maravilhosa, então, eu vou finalizar o vlog de hoje, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso passeio na cava de viriato. Se você gostou, não esquece, então, de deixar um like aqui para fortalecer o canal, se inscrever se você não é inscrito ainda e eu te aguardo aí num próximo vídeo, seja num bate-papo, num vlog, num almoço com a Malu ou então numa viagem que eu venha fazer. Eu deixo aqui meu grande abraço de Viseu e te espero então no próximo vídeo. Tchau! Música 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 Música